E aí galera, tudo bem com vocês? Ainda aqui em Lisboa Adivinha onde é que nós estamos? Zoológico Zoológico aqui de Lisboa Viemos conhecer os zoológicos de Lisboa Eles estão com algumas obras aqui na frente Certo, vai deixar bem fiche aqui E olha aí Vamos chegar aqui no zoológico Vamos ver quanto é que vai dar pra entrar As regras do parque já estão aqui na frente Já dá pra ver que o parque Tá aberto, mas as bilheterias Ainda tem que comprar, né Mas tem uma boa praça bonita aqui Pra estar aqui esperando Até pra andar por aqui Tem ali uns painéis com os bichinhos Indicação pra dizer onde que é As bilheterias Ali tem uma entrada show Olha lá E as bilheterias é pra lá Se eu não me engano eu vi pela internet Deu um preço assim pra nós quatro Não tão Tão bom, né? Meio salgado Olha, tem teleférico Olha lá Tem teleférico lá em cima Olha lá, gente A guriada quer bater foto Donana quer bater foto da guriada Né, Donana? Olha, o zoológico a gente não pegou ainda as bilheterias Mas só esse espaço aqui já é bonito, né? Sim, certeza Então o que que vocês estão aprontando aí? Hein? Ah não, vão se matar aí vocês dois? Vamos aqui na entrada Nós verificamos que se comprar aqui na bilheteria Fica um pouquinho mais caro Então a gente preferiu comprar no site Tá ali a Donana Comprou no site Já veio a confirmação de que a gente fez o pedido Agora vai vir a confirmação do pagamento A gente vai entrar Como vocês podem ver Tem hoje muitas crianças Isso é normal aqui no zoológico, né? As escolas trazem aí as crianças Pra conhecer o zoológico E é muito legal Aqui a gente já pode ver Do lado aqui tem zebras E vamos conhecer um pouquinho do parque, né? Eu quero mostrar Os animais, claro Todo zoológico tem muitos animais, né? O que eu quero mostrar mais é a estrutura O lugar, como é que ele é organizado Tá aqui É... Ele chama aqui Eu tô aqui uma rotunda Tá ali Coisas Aham Ali já tá ali a zebrinha A zebrinha Aí o lotezinho, ó Devia tá aberto já pra nós aqui, né? Passando as zebras ali Já chegamos aqui Tem uma gaiola Bem grande Com esses pássaros aí Rosados Tem uns É... Tem uns marrequinhos ali E eles tão bem rosadinhas Na... Ah, tem também ali, ó Daquelas aves lá da... Da Ásia Ou da... Da África E as crianças Fazendo as festas, né? Ali O macaco-aranha Esse aí é o macaco-aranha Aqui ele chama de simango Deixa eu ver se é mesmo o macaco-aranha do Brasil Não, ele é parecido com o macaco-aranha Mas não é não, gente Esse aqui é lá da região Aqui, ó Dessa região aqui Da... Da... Da Malásia Da Indonésia Tá vendo? Aqui tem um macaquinho branco De Joinville Da floresta de Joinville Dos manguezais lá da Barra do Sul Trigri Trigri Olha aí, gente Que a gente encontrou aqui Uma família de... De quê? Isso é um pavãozinho, né? São pavãozinhos A mamãe pavão E aqui provavelmente O papai Eu não sei se é o macho Porque os pavões Os machos Eles são bem Bem bonitos A cauda dele Não sei Parece que tá cortada Mas lá vai A família dos pavões Tá aí, gente É o tigre de Sumatra Tigre de Sumatra Lá da região Da Indonésia Da ilha de Sumatra É o tigre de Sumatra O que é isso? Para quem gosta de animais, não tem um lugar melhor para vir do que um zoológico. E o zoológico aqui de Portugal, aqui de Lisboa, ele tem bastante atrações, bastante animais, animais variados, principalmente animais da Ásia e da África, que no Brasil eles são mais raros e difíceis de manter. Então quando a gente vai no zoológico lá no Brasil, existem muitos animais da nossa fauna e acaba que fica difícil ter muitos animais da África, da Ásia, lugares mais longe. Então aqui, como a gente está na Europa, no meio do caminho, a gente consegue ver bastante animais, tanto do Brasil, tanto da América, quanto os da Ásia e principalmente os africanos. Estamos chegando aqui agora no show dos golfinhos, está aí gente, vamos chegar aqui, Bahia dos Golfinhos. O espetáculo já começou ali e vamos tirar umas imagens aí para vocês. A continuidade! A continuidade! A continuidade! A continuidade! Aplausos 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 É simplesmente fantástico aqui o que os golfinhos fazem. A gente está aqui até impressionado porque é muito bonito mesmo, né? Muito bonito, muito treino. E muita interação entre ser humano e animais. Oh, God. 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 Oh, God.